o salve galera beleza eu posso jogar de monohead ultimate e para frente né atacando eu posso jogar de mono blue ou posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo Izet eu não vou montar mesmo eu vou começar o pro histórico vamos de monohead ultimate vamos começar para frente é um histórico ranqueado a galera gosta de ataque também curta um ataque então vamos que vamos vamos lá se puder ganhar e farmar ao mesmo tempo melhor ainda né nossa que horrível esses migos a ideia é essa né caramba só vamos a mão aqui né o cara tem aqui uma traxa né nossa que maneiro o efeito desse card né desce uma montanha e vamos que vamos vamos ver o que meu adversário tem aí para mim e por enquanto azul né azul e verde desce bate o 2 aqui bonita planície e esse é um quadro das antigas daqueles daqueles velhinhos e já lançou um barra 1 com toque mortífero aqui para barrar meu minha defesa né cara vamos de um barra 1 com toque mortífero aqui e aqui causa 3 e causa 2 né nossa duas dois terrenos né talvez a gente zique ele assim né e esse daqui é ultra agressivo acho que está atrás a estratégia mais agressiva do magic né repartir para dentro mesmo assim e aí e olha a mão do oponente alvo com o dedeiro não consigo atacar não tô nem a ideia do deck é essa mesmo mas eu sigo atacando Tony a ideia do deck é essa mesmo é nóis caramba Zicão os três e com o óleo É, foi embora, não teve o que fazer não. É, não é sempre que isso acontece, mas quando pega também... A estratégia do Monohead é bem simples, é agressivo pra caramba, entendeu? É descer e bater, não tem muita conversa. Mas claro que tipo assim, todo adversário tem recurso, quando não dá também é tipo 880, né? Só vamos também. GK-SB É, ele é um pouco mais lento do que o normal, porque ele não desce batendo, mas enfim, essa parada do 7 ao 9, você pode até ter 7. Cada um dá mais um mais um pro outro, né? Ovo de ouro. Cada um ficou com 3-3 pra cada não, né? Ok, vamos lá. A gente já pode dar 3 de dano em alguma coisa, o Anax também vem descendo na próxima. Olha esse terreno, Castelo de Lost Tywin, né? Tá tudo bem. Nossa, veio um terceiro anão, olha que maneiro isso aqui. Quando você desce um anão, todo mundo vira 4-4, tá vendo? Nossa, muito show. Isso é porque tem 3 anões, né? 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 Nossa, extinção! Tá tão difícil ficar... Se ele tiver uma remoção, talvez não dê tão certo assim, mas tudo bem. Faz parte do game, né? Nossa, como é que o terreno desce? É, mais uma vítima do Monorégio aí. É tão difícil ficar sem te ver. É bom de Monorégio mesmo, até porque o Blue demora muito, né? Nada contra aí, mas já foi 50% da meta, vamos bater rapidinho e fazer outras coisas. É um deck bom de pilotar, tá ligado? Acho que a galera gosta mais da agressividade do que da estratégia, né? Caramba, campeão fervoroso turno 1 é a alma do deck, assim, né? No geral, isso aqui é uma mão perfeita, tá? Para um Monorégio. Tem duas manos e um monte de criaturinha, duas, três aí, que já pode fazer coisas, né? Campeão fervoroso é a carta do Javier Domingues, aquele campeão mundial, tá ligado? De 2018. E os campeões mundiais de Magic normalmente tem carta, né? Ele já desce batendo, é uma carta 1 barra 1 muito boa, cara. Iniciativa e ímpeto. A Monoblack não é o que a gente quer, mas... Será que ele ficou humano ali? Bom... Vamos manter o ritmo, né? Vou descer o segundo anão aqui. Cada um vai ficar 3-3 e aí a gente vê o que a gente faz. O preto e azul é muita remoção, velho. Normalmente não é bom contra o Monorégio, né? De qualquer forma, vamos lá. Vamos só bater aqui com a galera. Aceitou. Esperar mais um pouco. É difícil ficar sem te ver. Nossa, ele tá puxando muita mana. Ele deve fazer uma coisa pesada, hein? Carne o Grande Criador. As habilidades de ativar os artefatos que seus oponentes controlam não podem ser ativadas. Nossa, então eu não vou poder fazer a Brasolâmina. Até seu próximo turno. Tem um artefato alvo não de criatura. Enfim, vamos ver o que esse cara tem aí a oferecer pra gente, né? Quero, porra. E aí, eu vou te levantar. Certo, eu vou te levar um de criatura. Esse não é nada bom, mas tudo bem. Não é tão difícil ficar sem você, pode crer. A Anax bate com todo mundo, normal. Quatro, sete, é isso mesmo? Não. Ah, o anel ele... Eu sempre esqueço dessa porra. Enfim. Então eu sei se eu ficar sem você. Não é gostoso. Agora eu quero ver essa porra aqui. Não é só bater com todo mundo? Bater com todo mundo, não é isso? Não. 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 Nossa, de novo eu caí na mesma magia Tá tudo bem, vamos embora Agora ele vai descer O minhocão lá doido Ficou precisado da brazulâmina Qual que é a salvaguarda? Ficou precisado da brazulâmina Esse anel está desequilibrando Mas não tem jeito, vamos continuar Jogou muita bola ele agora Descemos bem Tem caô não, aqui ninguém defende não Aqui é pra cima Tem caô não Eu particularmente odeio esse anel do cacete Peguei um controlão violento também Mas estamos cumprindo com o nosso hotel Que é botar o máximo de agressividade possível No field Não tem caô não tem caô não Golden Lizard. Pedreira. Match duríssimo. Deve descer outro anel, tudo que eu bater não vai funcionar. O meu trabalho é pressionar o fio de o máximo. Criou pelo menos uma Tolkien ali. Nossa, esse anel dá muito recurso. Adoro ganhar desse anel. Deixa pra lá. Ganhamos 3 seguidas. O Monohedge Ultimate realmente eu tenho muito carinho por ele, porque foi jogando muito e estudando muito o Magic que eu cheguei nessa combinação de cartas. Eu vou jogar mais um pouquinho, só porque ainda tá valendo 100 de Gold aqui. Não, são o quê? 17 minutos? Bati a meta, acho que tá tranquilo. Valeu, vou ser muito mais curto e grosso. Vou só bater a meta diária e sair fora mesmo. Eu tenho outras coisas pra fazer, enfim, né? Eu não vivo desse canal nem nada disso. Mas se quiser dar uma força, dá um like aí. Escreve aí, caso queira ver alguma coisa, alguma dúvida que você tenha. Dentro das minhas possibilidades, estarei 100% disposto a ajudar. E daí compartilhei meu farm diário. Valeu, bons jogos, divirtam-se. E se for beber... Eu ia falar isso mesmo? Deixa eu provar. Não case. ... Tchau, tchau. E aí